Ele briga comigo, cinco, cinco minutos, fight with me. You do everything wrong, you don't do no right, you do nothing. E que chuei, a gente é atrasado, ele fala, você tá atrasado, britânico, complicado, obrigado por ter me dado a oportunidade, brit, obrigado por dar a oportunidade de trabalhar com você. Vamos chamar jurados, call jurados, where 10 tables you wanna use, this, or after, in the middle. Pachuva, in the middle, three, after three. É que assim, ó, eu tenho que falar a real pra vocês, mano, a gente, qual que é a ideia do GMC hoje? Nós temos que incentivar o brasileiro a ser campeão mundial, certo? Sabe, coisa número um, coruja, batalha final, tá bom, não tem. Essa é a coisa mais importante. Eu e o Ninja, a gente faz a batalha final com o campeonato de break, começamos em 99, e de lá pra cá nós já fizemos 16 campeões mundiais em várias categorias, sabe o que é isso? Uma salva de bola, hein, bola? 16, 16, em várias categorias, solo, bar move, styling, criatividade, crew, na Coreia, na Holanda, nos Estados Unidos, a gente foi lá e arrancou o troféu dos caras que criaram o bagulho, isso aí é difícil, tá ligado? Foi lá no Bronx e o neguinho arregaçou os caras, levou 10 mil dólares pra casa pra vocês. Tchau, levei. Aí, essa é a filosofia que a gente tem. Não assim, o que eu vou fazer hoje? Quando toda vez que tem um jurado de break, a gente põe os jurados pra mostrar o que eles sabem fazer. E a gente decidiu fazer como? A competição. Pra ser jurado, o cara tem que mostrar o que ele sabe fazer ali nos palcadísticos, é 30 segundos, é rapidinho, certo? Pra vocês não, porque senão eu vou chamar o Ed Motta, agora nós fizemos em 89, o cara é músico, tá? Entendi de música, isso aqui é o campeonato de mixagem, o cara tem condições de avaliar a mixagem, só que só sabe avaliar a mixagem ou usar o tocar, diz quem realmente põe a mão, sabe a dificuldade que é. Eu não posso ser jurado de break, porque eu não tô praticando todo dia, a dificuldade é muito grande, dói isso? Se alguém tá preparado aí, quem é o primeiro? É tu? Quando você falar pra mim que tá tudo pá, é nóis. Tá tudo pá? Não? Tá. Então é essa filosofia que a gente tá tentando trazer pra vocês aí, trazer um pouco da experiência que a gente teve, como chegar lá, como trazer dinheiro pra dentro dos campeonatos de DJ, como trazer dinheiro, como valorizar vocês, como a gente conseguir colocar vocês mais no mercado, porque as baladas tá parecendo alguns campeonatos que eu vejo de break aí, sempre os mesmos grupos. Eu acho bem legal a gente fazer uma miscelânea aí, misturar tudo, chamar o cara das antigas pra tocar com o moleque novo, os moleque novo chamar o cara das antigas, e assim, indo, os figurões da noite chamar um desconhecido também, porque de repente tem vários talentosos. Eu lembro que o Nantes, quando eu era chamado pra tocar numa balada, eu levava o Nantes, ele tinha 14 anos, ele era molequinho assim, ó. Eu falei, toca aí, mano. Ele tocava no meu horário. E aí, hoje, né, tá aí com o campeão do Hip Hop DJ, né? Bora lá? Espera. Você vai fazer? You wanna do? Sim? Sim. Só pra vocês saberem, ó. Bom, se eu tiver errado, você me corrija, Mr. Clever Simões. 20 quilos cada lado. Mas o meu case é mais pesado. O meu case é bem pesado. Mais 10 do case, mais o mixer, são 50 quilos cada mesa. Só no meu carro trouxe 4 par. Não vou falar qual é o carro, mas a gente não vai acontecer com a festa em Brasília, né? Vai até agora. Ok? Agora, então, chamando os jurados para fazer uma brincadeira aqui. Quem vai ser o primeiro? EJ. Rogol! Ele foi campeão em 97, no mesmo campeonato que o Deca disputou a final. Fica em polo. Campeão? Beleza, né? EJ. Ele foi campeão. Não temβαos. E aí Ele foi campeã. E aí Ele foi campeã. Quem amostrei se Gilão? E aí E aí E aí E aí Diretamente do Rio de Janeiro O nosso próximo tirado Tchut, tchut DJ Pacho DJ Pacho Jornando Ae! 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 Ratinho Maiorso! Ratinho Maiorso! Yo, 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 yo! Ratinho Maiorso! Respect all the DJs! Respecto! DJ, muito difícil! Muito, muito horas Práctica! Práctica! Toda a dia! Blood, sweat, tears Respecto! Por favor! Eu dico aqui o que maior Vim aqui fazer melhor Não, não vai vir Vai rir? Seguindo a rima Campeão de dois mil e... Oito? É, L e M! Oito? Vise campeão do mundo De time? Onze? Vise campeão mundial de time 2011 Campeão Brasileiro em 2018 JNMC Vamos ver aqui! Vise campeão mundial Vise campeão mundial Vise campeão mundial Vise campeão mundial allowed Vise campeão mundial Vise campeão mundial Vise campeão mundial Esse foi então o DJRM, Pachu e Fogo. E agora é o seguinte galera, vamos começar. Então, muita atenção. Agora é sério, mano. Mano, esse povo aqui que vão entrar agora, eles passaram um mês preparando isso aqui. E não é simples fazer um set pra competição. Eu acho que muita gente sofre mais do que os caras que estão aqui produzindo isso, porque é cansativo, mano. E é muita responsabilidade carregar o Brasil nas costas. E nós estamos precisando... Cadê as mulheres aí? Quem for mulher, levanta a mão. É só pra eu saber se tem bastante vida aqui. Cadê a voz da mulherada? Vamos incentivar as mulheres, certo? De entrar aqui dentro desse mundo, do universo, dos trocadiscos. E vocês machões aí, que fica todo cheio de ciúdia, mano. Porra nenhuma, velho. Não tá com nada. Senão, como é que vai fazer, né? Não é igual. Quando a gente vai pra noite, a mulher fica falando... Não, não tem ninguém, mano. Tô indo trabalhar, caralho. Desculpa o palavrão, mas é isso mesmo. Foi errado? Vamos ficar trocando de mulher cada balada que eu pô? Não dá, velho. Eu quero uma só. Ó, e aí, Nízia? Quantos de vocês aí não trocaram de parceiro ou parceira por causa da noite? Acho que todo mundo que é DJ e é MC... Desculpa o que é DJ e é MC... Ó, 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 ó. As copopas. Né? Leva junto com a balada, mano. Os que não levam junto... Não, sei lá, né? Mas... Vamos aí, aqui todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá pra ouvir. Fala aí, Jô. Vamos lá, 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 vamos lá.